Um dia, enquanto Jesus estava ensinando, pregando, um homem no meio da multidão, de repente, interrompeu Jesus, levantou, sabe, a mão assim, chamou a atenção e gritou Mestre, diga a meu irmão que divida comigo a herança. Lucas 12, verso 13. Agora, se nós estivéssemos no meio daquela multidão, depois de nos encolhermos diante de uma questão tão estranha, levantada em público, quando Jesus estava pregando, o que teríamos presumido que provavelmente motivou o pedido desse homem? Provavelmente uma injustiça familiar é o que vem em nossas mentes, mas o que Jesus ouviu cobiça, e poderíamos ter nos encolhido mais ainda com a resposta de Jesus, do que com o pedido do homem. Porque, surpreendentemente, Jesus usou o apelo do homem, por justiça, entre aspas, não para repreender os opressores, os injustos, o irmão dele, que supostamente não estava dividindo a herança com ele, mas para alertar não apenas aquele homem, porque ele se virou para todos, mas todos os seus ouvintes, presentes naquele dia e futuros, nós, eu e vocês, do maior perigo que a riqueza terrena representa para a alma que a anseia. Jesus respondeu, tome cuidado, ele se virou para todos, quando o homem pediu isso, e disse, tome cuidado, e guardai-vos de toda a cubiça, porque a vida de alguém, ou a vida de um homem, não consiste na abundância dos seus bens. Lucas 12, verso 15 Isso não foi porque Jesus não se importava com a injustiça, foi porque Jesus sabia, como enganosa e espiritualmente perigosa, a riqueza terrena era para dominar o coração daquele homem que estava clamando naquele dia, e para todos nós, assim, ele emitiu um forte aviso para que nos precavêssemos contra toda a cubiça, depois, para ficar mais claro, ele ilustrou isso com uma parábola poderosa, e nos mostrou o caminho para escapar da tentação. Então, o último dos dez mandamentos deixa claro o que é a cubiça, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, seus empregados, sua empresa, sua firma, nem a sua serva, nem o seu boi, sua fazenda, sua casa de praia, nem seu jumento, nem qualquer coisa que seja do teu próximo. Não cobiça nada de ninguém, êxodo 20, 17 Cobiçar é desejar poderosamente algo, num desejo que nos controla e diz que se nós não tivermos aquilo, nós não seremos felizes, não estaremos realmente recebendo o nosso naco da vida, produz amargura no coração, etc. Ou seja, qualquer coisa que impede que qualquer desejo que eu tenha, que eu não consigo ser satisfeito e pleno e completo em Deus, por causa daquele desejo, aquele desejo é cobiça. Então, esse desejo, a cobiça é parente, próxima do pecado da inveja, embora não seja a mesma coisa. A cobiça é um desejo forte, por aquilo que não é seu. Ou, como a gente pode explicar para as crianças, cobiça é querer tanto algo que deixa você exigente. Você precisa ter aquilo, ou então a sua vida toda está sendo estragada e você não pode ser completo, pleno e feliz em Deus. A cobiça quer o que o outro tem. Já a inveja está com raiva porque o outro cara tem. Então, você vê que é um pouco diferente, apesar de estar próximo ali a cobiça e a inveja. Porque a cobiça quer o que o outro tem. A inveja já fica ressentida porque outro ou outras pessoas têm o que eu não tenho. Então, a cobiça está orientada para os bens do próximo. Já a inveja está orientada para a própria pessoa. Eu tenho raiva porque ela tem. Então, a inveja levou Caim a matar, assassinar seu próximo, seu irmão, em Gênesis 4. A cobiça levou a Cã a tomar para si um tesouro proibido, resultando na morte de muitos dos seus próximos. Já que eles perderam uma batalha em Gênesis 7. E muitos morreram, posteriormente, até a família de Acã. Então, a inveja levou Saúl a continuar tentando assassinar o seu próximo, Davi. A inveja está direcionada a alguém que tem ou que ele... Agora ele achou que Davi tinha uma unção de Deus que tomaria o trono dele. E em 1 Samuel 19, as pessoas cantaram algo, deram algo para Davi e não deram para ele. Mas a cobiça levou Davi a roubar a esposa do seu vizinho e do seu próximo e depois matá-lo para encobrir o seu pecado. 2 Samuel 11 Então, tanto a inveja como a cobiça são pecados destrutivos e até letais contra o próximo, mas por razões diferentes. Então, embora a inveja seja uma forma maligna, perversa e distorcida de valorização do próximo, gostaríamos de ser ele. Queríamos ser aquela pessoa. Então, idolatria com um duplo gume nós temos aqui. O único mal da cobiça é que nós valorizamos mais o que o nosso próximo tem do que o nosso próximo é. Desejamos os bens do próximo para nós mesmos, em vez de amar o próximo como a nós mesmos. O que torna a cobiça uma forma particularmente hedionda de idolatria, como está em Colossenses 3, 5. Na idolatria literal, nós trocamos a glória de Deus imortal por imagens semelhantes a um homem imortal e as aves e aos animais e aos répteis, como Paulo diz em Romanos 1. Valorizamos mais as criaturas do que o Criador, aquele que dá valor real a todas as coisas. Romanos 1, 23 e 25 Mas a cobiça acrescenta outra dimensão a isso. Porque nós trocamos a glória de Deus inerente a uma pessoa, o imago dei, ainda que manchada pela queda, pelas coisas criadas como uma pessoa com a imagem de Deus possui. E ao fazê-lo, nós roubamos a Deus a glória que ele merece e ao próximo a dignidade que ele merece. Então a cobiça é uma forma de idolatria de dos gumes. Quando cobiçamos, nós amamos as coisas mais do que a vida humana, mais do que a vida divina e mais do que a vida eterna. É por isso que Jesus disse ao homem, à multidão e a nós que a vida de alguém não consiste na abundância dos seus bens. Em Lucas 12, 15 Então ele deixou claro o seu ponto de vista com uma parábola. Uma parábola poderosa, porque histórias costumam grudar em nós. Então guardar o significado dela fica mais fácil. Por isso Jesus sempre contava parábolas. E sempre que a gente pode contar histórias, às vezes filme, peças, enfim, livros, para ilustrar algo, aquilo fica muito mais fixado. Então onde leva a cobiça? Era o que Jesus queria que eles vissem. A princípio não parece que a parábola tenha algo a ver com cobiça. A terra de um homem rico produzia abundantemente. E aí ele pensou consigo mesmo, o que devo fazer? Pois não tenho onde armazenar as colheitas. Esse ano está sendo tão extraordinário em colheitas que os meus armazéns, os meus silos, eles não são suficientes para guardar todos esses grãos. Então ele disse, eu farei isso, eu derrubarei meus celeiros. Eu vou construir outros maiores. E ali eu vou armazenar todos os meus grãos e todos os meus bens eu vou guardar. E então eu vou dizer a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. A tua conta no banco está cheia. Relaxe, coma, beba e divirta-se. Lucas 12, 16 a 19. Essa história parece ser sobre um homem que confia mais em sua carteira de investimento, com suas ações, com seus dinheiros e investimentos, do que em Deus. Mas não diz nada sobre um homem que deseja os bens do seu próximo. Então o que isso tem a ver com a cobiça? Tem tudo. Nós só precisamos entender que essa parábola não é sobre a cobiça do homem, mas sobre a nossa, a minha e a tua. Jesus não está nos mostrando como é a cobiça. Ele está nos mostrando aonde a cobiça leva. A tentação de cobiçar nos promete que se pudermos ter o que outra pessoa tem, seremos felizes. Jesus está prestes a nos mostrar o vazio dessa promessa através do destino do homem rico. Que podia dizer, muito dinheiro guardado, agora vou comer, beber, viajar, relaxar, gastar. Então esse é o homem que normalmente nós, esse é o tipo de coisa que nós cobiçamos. Porque nós acreditamos que o que a pessoa tem fará ela feliz. Então Jesus quer que você olhe para o destino do homem rico. Então vamos deixá-lo terminar a parábola. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite a sua alma será pedida. E as coisas que você guardou, de quem serão? Assim, é aquele que acumula tesouros para si mesmo, Jesus diz. Assim, é todo aquele que acumula tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Versos 20 e 21. Então esse homem tinha essencialmente o que a maioria das pessoas acredita que as fará felizes. Riqueza e segurança material e uma aposentadoria de lazer e entretenimento pela frente, podendo comer, beber, relaxar, viajar, descansar, gastar. Muitos ao redor daquele homem teriam cobiçado o seu estilo de vida. Achariam ele um vencedor e iam desejar ter o que ele tinha. Então, de repente, a morte trouxe tudo a um fim terrível. A vida cobiçada acabou sendo uma vida tola e trivial, já que a última análise não tinha nada a ver com a vida. Nem faria um homem feliz enquanto estivesse aqui. E a gente não precisa de nada a não ser olhar para a vida para ver isso. E nem depois. Pois a vida nunca consiste, diz Jesus, na abundância dos nossos bens. Isso levanta a questão candente. Então, em que consiste a vida? É sobre isso que Jesus se volta a seguir em Lucas 12, 22 até o 34. E sua resposta é bastante chocante. A vida consiste, de fato, na acumulação de riqueza. Mas um tipo que nos liberta do pecado, da cobiça. Então, a gente deve parar aqui e olhar. Jesus não acabou de dizer que a riqueza é perigosa. Você pode dizer, espere, como assim? Um tipo certo de riqueza. Ele não acabou de dizer que riqueza é perigosa. Então, não oriente sua vida para acumulá-la. Não. Jesus disse que certo tipo de riqueza é perigoso. Então, não oriente sua vida em acumulá-la. Não programe a sua vida para isso. Não organize a sua vida em torno disso. Jesus não é contra a riqueza. Jesus é contra a riqueza enganosa. Que, em última análise, empobrece. Mas ele é muito a favor da verdadeira riqueza. E é por isso que ele se baseia nessa parábola para encorajar todos nós a buscar o verdadeiro tesouro. Por isso, eu lhe digo, ele diz, não fique ansioso pela sua vida, pelo que você vai comer, nem pelo seu corpo, pelo que você vai vestir. Não fique ansioso. Hoje, há quase um deusamento da ansiedade. Se você falar sobre a ansiedade contra, no mundo e na igreja, as pessoas quase querem, elas ficam ansiosas e nervosas. Porque você não pode falar contra a ansiedade. Mas Jesus falou. Então, ele disse assim, por isso, eu lhes digo, não fiquem ansiosos pela sua vida, pelo que você vai comer, nem pelo seu corpo, pelo que você vai vestir, se vai ficar bem, se vai ficar mal, se você vai ter muito, se vai ter pouco. Pois a vida é mais do que comida, e o corpo é muito mais do que roupa. Lucas 12, 22 e 23. Então, ele reitera aqui que a vida não consiste em posses. Ele continua, em vez disso, busque o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não temas, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai lhes dar o reino. E ele diz, olha, guarde riqueza em bolsas que não envelhecem. Um tesouro no céu que nunca se acaba, onde nenhum ladrão se aproxima, nenhuma traça se destrói. E aí ele termina de uma maneira avassaladora, eu diria. Ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aí está o fim. A morte da cubiça é essa. Desejar e prover para nós mesmos, através da fé, um tesouro infinitamente mais valioso, mais satisfatório e duradouro, que não é possuído por nenhum ser humano, mas que nos é dado gratuitamente por Deus, e é, em sua essência, o próprio Deus. Deus se dá a nós. Esta é uma bolsa de dinheiro sem furos. Um tesouro que não pode ser roubado. Um excedente que não termina, mas na verdade começa com a morte a abundar muito mais. É o tipo de tesouro que você pode dizer, se você o tiver, com as outras coisas da vida, Deus deu e Deus tirou. Mas não tirou o meu tesouro. Esse é um tesouro tão libertador, que nos liberta de acumular com medo, com ansiedade, riquezas terrenas, para garantir o nosso futuro, que nós nem sabemos se temos. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Ou a preocupação com o nosso corpo. Enfim, busque o verdadeiro tesouro de todo o coração. É isso que ele está falando. O homem rico não estava errado em querer guardar a sua colheita. Ele estava errado sobre qual tesouro acumular. O que ele achava realmente um tesouro para ele mesmo. Como está em Mateus 6, 19 e 20. Tudo o que ele queria era um céu de aposentadoria totalmente financiada por alguns anos penosos e problemáticos. Ele queria, então agora, ele queria ter um dinheiro para poder curtir a vida, relaxar, viajar e viver. Tudo o que ele queria era isso. Uma aposentadoria totalmente financiada por alguns anos penosos e problemáticos que ele teve para juntar as coisas. Quando Deus estava oferecendo um céu de aposentadoria eternamente financiada com a mais plena alegria e prazeres eternos, como está no Salmo 16, 11. E prazeres agora. E alegria agora. E uma vida livre de ansiedade agora. O homem queria ser rico com o que não é vida. Quando poderia ser rico com vida sem fim. Deus. E Deus o chamou de tolo ou louco. e talvez a única coisa mais tola do que a perseguição ou a busca desse homem seja nós cobiçarmos o tesouro que este homem possuía. Porque nos mostra mais tolo do que ele. Cobiçar o que faz de um homem tolo é uma tolice dupla. E esse foi o grande perigo que Jesus viu para o homem que implorava pela sua parte na herança. E é por isso que ele aproveitou essa oportunidade para explicar porque Deus nos ordena não cobiçar como está em Êxodo 20, 17. Ele queria que todos nós mantivéssemos nossas visas longe do amor ao dinheiro como está em Hebreus 13, 5. Uma vez que por meio desse desejo muitos se desviaram da fé pelo menos da verdadeira fé o cara pode continuar tendo uma fé e dizer que aquilo é evangélica e amando o dinheiro e se atormentaram com muitas dores 1 Timóteo 6, 10 apenas para descobrir que tudo termina tragicamente com a morte Jesus sabia que a libertação de toda avareza só é possível se valorizarmos um tesouro superior e assim sua mensagem nesse momento em Lucas 12 é para nos proteger da armadilha que mergulha tanto na ruína e na destruição como diz 1 Timóteo 6, 9 nos instruindo a buscar um tesouro real verdadeiro superior e eterno com todo o nosso coração porque ele sabia ele sabe que onde tiver o seu tesouro aí estará também o seu coração a maioria de nós percebe que desfrutar de qualquer coisa que não seja Deus desde o melhor presente até o prazer mais vil pode se tornar idolatria Paulo diz em Colossenses 3, 5 a cubiça é idolatria cubiça significa como a gente viu desejar algo diferente de Deus da maneira errada da maneira que tira a minha satisfação em Deus mas o que isso significa para nós completarmos essa lição de Cristo para nós desejar da maneira errada a razão pela qual isso é importante é vertical e é horizontal a idolatria destruirá nosso relacionamento com Deus e isso destruirá nossos relacionamentos com as pessoas não é a cubiça está sempre na raiz de todos os problemas do homem horizontalmente sempre alguém está sendo empecilho para eu conseguir algo ou alguém não está me ajudando ou alguém está no lugar onde eu quero ou alguém tem o que eu quero enfim todos os problemas relacionais humanos desde casamento família e amizades até vizinhos colegas de classe e enfim todos eles estão enraizados em várias formas de idolatria isso é querer outras coisas além de Deus de maneiras ou de maneira errada então aqui está um esforço para nós pensarmos biblicamente sobre quais são esses caminhos errados o que torna um prazer normal do que Deus nos dá em idólatra o que transforma um desejo em cubiça o que é idolatria que transformou aquilo que aquele jovem foi falar com Jesus em idolatria em seu coração primeiro o prazer torna-se idólatra quando é proibido por Deus por exemplo aqui a gente vai expandir o adultério a fornicação o roubo e a mentira são proibidos por Deus algumas pessoas às vezes sentem que isso é prazeroso ou fazer isso levará elas a algo prazeroso caso contrário ninguém faria ninguém peca porque é obrigado mas sempre por prazer mas tal prazer é um sinal de idolatria em segundo lugar o prazer é idólatra ele torna-se idólatra quando é desproporcional ao valor daquilo que se deseja um grande um grande desejo por coisas que não são grandes é um sinal de que estamos começando a transformar essas coisas em ídolos coisas que Deus não acham grandes e que nós achamos muito grandes ao desejá-las mostra que aquelas coisas se tornaram um ídolo em terceiro lugar um prazer e busca se torna idólatra quando não está permeado de gratidão quando o nosso prazer em algo tende a nos fazer não pensar em Deus isso está no caminho da idolatria mas se o prazer dá origem ao sentimento de gratidão a Deus estamos protegidos da idolatria o sentimento de gratidão por não merecermos uma dádiva ou um prazer mas tê-lo gratuitamente pela graça de Deus o que nos faz usar de uma maneira que o honra é uma evidência de que a idolatria está sendo vencida e um desejo ou algo não está se tornando algo idólatra em quarto lugar o prazer se torna idólatra quando não vê no dom de Deus que o próprio Deus é mais desejável do que o dom ou seja não vê nas coisas que Deus dá aí você pode incluir tudo que isso é não nunca será mais desejável do que o próprio Deus se a dádiva não desperta a sensação de que Deus o doador é melhor que a dádiva ela se tornou um ídolo ou seja eu quero me casar agora eu acho que o casamento vai me dar mais felicidade do que Deus de tal maneira que se eu não tiver o casamento eu não serei feliz o dinheiro e é isso que fez o dinheiro se tornar o que tornou se tornou naquela parábola em quinto lugar o prazer está se tornando idólatra quando começa a aparecer um direito e nosso deleite está se tornando uma exigência nós temos que ter aquilo ou então nós não vamos poder viver vamos poder ser feliz nós vamos ser amargos pode ser que a delícia esteja certa a coisa em si pode ser que outra pessoa lhe dê com prazer pode ser certo dizer isso a eles mas quando tudo isso chega ao nível de exigências iradas a idolatria está ainda aumentando em sexto lugar o prazer se torna idólatra quando nos afasta dos nossos deveres quando passamos tempo buscando qualquer coisa sabendo que outras coisas ou pessoas deveriam chamar nossa atenção e ter nossa atenção principalmente a pessoa que é Deus então aquilo é idolatria em sétimo lugar o prazer está se tornando idólatra quando desperta um sentimento de orgulho por podermos experimentar esse deleite enquanto outros não podem experimentá-lo isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito ao prazer mesmo de coisas religiosas espirituais como oração leitura da bíblia ministério é maravilhoso desfrutar das coisas sagradas é idólatra sentir-se orgulhoso por podermos fazê-lo você vê é há muitas matizes na cobiça e no desejo que se transforma em idolatria não só o dinheiro como estávamos vendo em oitavo em oitavo lugar o prazer se torna idólatra quando é indiferente ou insensível às necessidades ou os desejos dos outros o desfrute sagrado está atento às necessidades dos outros e pode deixar temporariamente um bom prazer para ajudar outras pessoas a obtê-lo alguém pode deixar a oração privada para ser a resposta a oração de outra pessoa um prazer está se tornando idólatra quando não deseja que Cristo seja engrandecido como supremamente desejável através daquele prazer imagine quando aquele prazer sequer aponta para Cristo mas quando você não está desejando que Cristo seja engrandecido como a coisa mais desejável de todos através daquele prazer então aquele prazer está se tornando idólatra desfrutar de qualquer coisa que não seja Cristo como sua boa dádiva corre o risco inevitável de magnificar a dádiva acima do doador e como nós não merecemos nada de Deus a não ser a sua ira e a morte nós mesmo um copo d'água podemos tomar como dando glória a Deus glorificando a Deus porque o tomamos é óbvio não como melhor que o doador e o recebemos sabendo que não merecemos ele e recebemos apenas pela graça de Deus em Cristo quando essas com ações de graça quando isso acontece então eu estou glorificando a Deus ao beber um copo d'água uma evidência de que a idolatria não está acontecendo é por exemplo um desejo sincero de que isso não aconteça ou seja de que nunca um prazer na minha vida e eu faça parecer de alguma forma mais desejável do que Cristo em décimo lugar um prazer se torna idólatra quando não desenvolve uma capacidade mais profunda de deleite santo ainda somos pecadores e é idólatra contentar-se com o pecado então desejamos transformação alguns prazeres diminuem nossa capacidade de alegria santa outros prazeres ampliam alguns vão de qualquer maneira dependendo de como pensamos sobre eles ou não e abraçam aquilo quando não nos importamos se um prazer nos torna mais santos estamos realmente transformando ele em idolatria em décimo primeiro lugar um prazer se torna idólatra quando a sua perda arruina a nossa confiança na bondade de Deus a nossa felicidade e nossa capacidade de servi-lo pode haver tristeza pela perda sem ser idólatra mas quando a tristeza ameaça a nossa confiança em Deus a nossa paz a nossa capacidade de continuar servindo a ele com alegria sinaliza que a coisa é perdida já tinha se tornado idolatria em décimo segundo lugar acho que é décimo segundo lugar o prazer se torna idólatra ou está se tornando quando a sua perda nos paralisa emocionalmente de modo que não podemos nos relacionar amorosamente com outras pessoas esse é o efeito horizontal de perder a confiança em Deus novamente grande tristeza não é sinal seguro de idolatria Jesus teve grande tristeza mas quando o desejo é negado e o efeito é incapacidade emocional de fazer o que Deus nos chama a fazer os sinais de alerta da idolatria devem todos estar piscando então é por mim e por vocês eu oro com a demonstração de 1 João 5 21 filhinhos guardem-se dos ídolos se aquele jovem tivesse é sondado o seu coração assim e escutado João dizendo filhinhos guardem-se dos ídolos ele nunca teria interrompido um sermão de Cristo para dizer o que ele disse mestre mande meu irmão dividir a herança comigo Deus nos livre de transformar prazeres em idolatria filhinhos guardem-se dos ídolos vamos guardar isso 1 João 5 21 amém queridos amém venha-se cansando vem a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim terás paz sem fim o meu julgo é leve o meu fardo graça dar tome tua cruz te darei a paz venha venha o aflito e lhe darei paz minha paz e lhe darei venha a mim na dor sem fim e eu darei paz dar em mim a paz a paz acalmar tuas águas e falar ao coração tome meu fardo tu te darei a paz venha a mim 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 a minha graça te chamar a minha graça te salvar venha a mim venha a mim se triste estás minha alegria terás alegria e paz venha a mim na tua escolha floridão eu sou a luz do mundo sou a tua luz voarás como águia tua força eu serei tome a cruz te darei a paz venha a mim venha a mim venha a mim venha a mim a minha graça a minha graça a minha graça a minha graça